Tem papo cabeça no Companhia Certa. Eu vou receber um dos mais respeitados pensadores do nosso país. O historiador, professor e escritor Leandro Karnal. Eu me interesso pelo humano e não gosto muito das caixinhas. Karnal apareceu pela primeira vez na TV ao lado do marido Vitor Fadu. É a primeira vez para o planeta Terra que estamos juntos em um programa. Companhia Certa, quarta após o Super Pop. Companhia Certa.